Estive buscando obter o corte perfeito A lâmina afiada ainda pode se aprimorar Eu segui um caminho difícil, é o meu jeito A determinação é visível no meu olhar Nessa terrível guerra santa Um Deus que busca a sua vingança O meu amigo eu vou salvar O Sagitário é necessário pro conflito terminar Capricorniano, eu traço o meu plano Espectros fracos eu vou fatiar Deuses se envolvem e tiram meu braço Mas nada disso pode me parar Tô no mundo dos sonhos, mas meu sonho é só Obter a perversão que não se vê em mais nenhum Essa lâmina é a imagem do meu próprio coração As barreiras são cortadas ao mover a minha mão Perfeito, tô buscando o corte perfeito Sem medo, eu sou seu pior pesadelo Cortando tudo que tá no caminho Excalibur é a última visão do inimigo Eles tentaram me pedir, mas eu não tô sozinho A luz do Pegasus me diz que o milagre é possível A sua vida é importante, então saiba disso Por você arriscou a mim, então deixa comigo E ser lembrado a missão, foi há muito tempo Você é um irmão, então não lamento Não vai ser em vão, é meu sentimento Se é pra morrer, escolhe esse momento Em que deuses cairão, sem perdão Pela minha mão, pode disparar Vou cortar e eles notarão Que o sol tá dourado, que é determinado E não segue lutando, com o braço arrancado Os deuses do sono serão despertados com medo Perfeito, tô buscando o corte perfeito Sem medo, eu sou seu pior pesadelo Cortando tudo que tá no caminho Excalibur é a última visão do inimigo Perfeito, tô buscando o corte perfeito Sem medo, eu sou seu pior pesadelo Cortando tudo que tá no caminho Excalibur é a última visão do inimigo E cada vez que eu pensei que ia desabar Eu sinto um calor no peito Que me motiva e me faz continuar E cada vez que eu pensei que ia desabar Escuto vozes dizendo Que eu consigo e preciso levantar Sei que depende de mim que vou lutar Mesmo que seja meu fim sem hesitar A força da esperança fatia Perfeito, tô buscando o corte perfeito Sem medo, eu sou seu pior pesadelo Cortando tudo que tá no caminho Excalibur é a última visão do inimigo Perfeito, tô buscando o corte perfeito Sem medo, eu sou seu pior pesadelo Cortando tudo que tá no caminho Excalibur é a última visão do inimigo Cortando tudo que tá no caminho A CIDADE NO BRASIL